Olá meus amores! Hoje eu vim fazer um vídeo de maquiagem do carnaval. Essa é a maquiagem que eu fiz com vocês, com o cléofato. Música... 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 Se inscreva no canal 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 E aí, gostou? Se você gostou, clique em gostei Para me ajudar no canal Se você Quer compartilhar com seus amigos Compartilhe no Facebook Twitter E se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui embaixo Que eu vou amar ter você aqui comigo Para você ter os meus vídeos de primeira mão Chegar a mensagem lá, ó O Leite é o Leite, o Leite é o Leite Então, vem pra cá Que a gente vai fazer muita coisa legal juntos Um beijo E até a próxima Tchau